40 anos, mãe e faz de tudo para sustentar a casa. É uma das 23 alunas matriculadas do curso Costura e Cia. Ela está desde o início de quando começou o projeto, em janeiro de 2022. E após tanto tempo sem registro na carteira, as linhas, agulhas, cortes e costuras providenciaram a volta no mercado de trabalho. E eu confesso, eu levei até um susto, né? Quando ela falou, vou te efetivar, eu falei, nossa, pra mim é novo de novo, né? Mas foi tudo daqui, experiência daqui. São mulheres que dificilmente seriam contratadas, justamente por exercerem outros papéis sem remuneração, como mães em tempo integral ou por serem consideradas com idade avançada para o mercado de trabalho. O curso para elas não é só corte e costura. Ele restaura também a dignidade, independência e empoderamento. Porque no individual, nos trabalhos em fábricas e indústrias, talvez elas não conseguiriam ser aceitas no processo seletivo por serem mães que têm horários limitados, mulheres que já estão com uma idade avançada, pessoas com transtornos mentais que têm mais dificuldade para se desenvolver. Mesmo com realidades, interesses e objetivos diferentes, todas elas têm algo em comum. São mulheres que necessitam e precisam ser ouvidas. E o projeto busca essa escuta. E através de outros apoios, como uma psicóloga, facilite muito o processo de aprendizagem delas. Aqui por meio do curso, a gente consegue articular com outros serviços que vai estar dando esse apoio que talvez sozinhas elas não conseguiriam. Então a gente tem parceria com o Sebrae, que traz a parte da profissionalização, do empreendedorismo, precificação de produtos. Além disso, tem os grupos com assistente social e eu, que sou psicóloga, também faço os grupos semanais. Além das técnicas de corte e costura, o curso consiste também em aulas teóricas. Todo o material é doado pelo projeto. Nós montamos uma apostila, então elas vão aprender desde como monta a máquina, como passa fio, como funciona, até molde, monta molde, corta molde e montar as peças finais. Bolsas, ecobags, porta marmita, estojo, entre outros, são vendidos. No momento, o valor é revertido para o curso, mas futuramente, a intenção é que possa ser retornado para as alunas. Os nossos produtos são vendidos em feiras, esporadicamente, de acordo com eventos de economia solidária que a gente vê, economia criativa, a gente sempre procura estar inscrevendo as meninas. A gente vai procurar em breve, né, estar indo em alguma feira fixa, mas por enquanto não. E pode procurar a gente pelo WhatsApp da CAE, pelo Instagram da CAE, que é a CAE Bauru.